A designer de bolo, Simone de Paula Balanciere, viralizou nas redes sociais após receber um pedido inusitado de uma cliente. Segundo a confeiteira, que reside em Joinville, no norte de Santa Catarina, após receber o bolo encomendado, uma cliente entrou em contato e pediu a devolução do dinheiro em troca do bolo, pois o trabalho estava tão perfeito que ninguém cortou o bolo pensando ser falso. Simone, que trabalha há seis anos no ramo, afirmou que ficou surpresa com a mensagem e disse que essa foi a primeira vez que algo assim aconteceu com ela. Na mensagem, a cliente chegou a ameaçar a profissional caso ela não aceitasse a devolução do produto. Indignada, Simone resolveu compartilhar a situação nas redes sociais e o caso ganhou repercussão. Segundo a confeiteira, após o episódio, o número de seguidores de sua página subiu de 2,5 mil para 30 mil e a procura pelos seus bolos personalizados também aumentou. E você, o que achou deste caso?